Hama Posa ainda agora chegou e já traz otimismo à África do Sul. Muda o chefe de Estado, os sul-africanos esperam que a situação económica do país mude também. Desde que Zuma entrou no poder que os mercados têm caído, a economia tem decaído aos poucos e sinto que agora é tempo do país voltar a ser aquilo que era. Descer a taxa de desemprego é uma das prioridades do governo da África do Sul, uma taxa que está nos 27% e que afeta principalmente os jovens do país. Nós fazemos parte dos jovens do país e temos lutado muito nestes anos. Alguns estavam felizes com Zuma, mas os mais pobres não estavam muito felizes com as coisas que ele fez. Hama Posa sobe ao poder com a promessa de lutar contra a corrupção, promessa otimista para os investidores que ganham agora uma nova esperança na economia do país. Tenho a certeza que os investidores e os mercados estão preocupados com esta mudança na política na África do Sul. Por isso é importante que Hama Posa assuma o poder e que ao assumir esse poder assegure que tem uma agenda política definida. Uma agenda que ainda não foi revelada por Hama Posa, mas que para os sul-africanos parece prometer.